é forte? ai não o filme laboratório o Faber está trabalhando o Fihinho que está virar a câmera de lado espero que você não vai virar de lado na hora que sair o filme com certeza o Fihinho o Fihinho o Fihinho Uhum. Vou pegar um ângulo maior. Mostra uma plantinha. Roberta na área de opaco. Não quero ver você não, Roberta. Quero ver o forno. Mas você está me seguindo. O laboratório é muito grande. Não dá para ver o que você fez. Uhum. Trabalhos. Trabalhos para fazer amanhã, né Roberta? Uhum. Bastante trabalho. Mais singles. Sim. Ok. Tem um implante aí para a gente mostrar para a galera. É isso. O implante eu tenho que colocar aqui. Esse vai para a prova, tá? Tem que colocar na outra mesa. Ok. Sem espaço não, Roberta? Hum. Sem espaço assim o implante. Uhum. Uhum. Fazer o que, né? Tem que colocar aqui. Uhum. E esses são os trabalhos para fazer o opaco para segunda-feira. Agora não tem quase nada, hein, Roberta? Para dar o opaco. É a crise da América, né? Que nervoso. Uhum. Ok. Mostra a parte da fundição para a galera? Uhum. Ok. Seu pessoal lá no Brasil, para ver lá o pessoal da escola. Estima. Minha mãe. Minha mãe já pediu para gravar aqui, já. Sandblast. Lá no Brasil. Jato de areia. Estima é o que? Ah, eu não sei. Jato de água. Jato de água. Isso. Jato de água. Ok. Essa é uma máquina de fundição antiga que parou de funcionar. O Frank encostou ela aí. Ok. E aqui é a área do... Compressor. Compressor. Sente a luz aí para nós, né? Uhum. Esse é o compressor. Um hum. Esse é o compressor. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. E aqui é a sala de fundição. De gesso. Aqui é o Pindex. A máquina de furar os DICE. Os troquéis. Aqui é o modelo que eu olho que recorta. Aquela bagunça do gesso ali. Ele recorta. Aqui é a bagunça dele. Aqui uma panelinha que eu uso para incluir. Aqui. Essa é a máquina de recortar a seco. Dye trim. Bagunça aqui. Se eu li a sucção. Com o pedal. Hum. Essa é a área de preparar o gesso. Aqui a bala de oxigênio para fundir. Ali um de gás. Ou seja. Não tem o gás canalizado. Tem. Tem que comprar o. O potijão. O potijão. Aqui. Maçarico. Aqui os dois fornos. Esse ele tá parado. Esse de elenco. E tem esse outro da Vulcan. Que tá funcionando legal. Abrindo. Fechando. Aqui. A centrífuga. Improvisada. Porque a máquina de fundir estragou. Aqui. Do lado da pia. Aqui ficam os versos. Aqui fica uma bagunça aí. Saber ou sabe. O relógio que tá parado já tem uns dois anos. Não é único. Não é único né Roberta. Tem vários relógios parados aqui. Essa aqui é a Roberta. A nova funcionária do laboratório. Opa. Pisei no forno aqui. Ok. E agora a Roberta vai mostrar a parte da frente aqui da entrada do laboratório. E meu tio. O velho funcionário. Os dois anos. Bem. Agora eu tô velho né. Um velho funcionário. Um velho funcionário. Um velho funcionário. Um velho funcionário. Aqui no Brasil. Agora eu sou velho funcionário. Um velho funcionário. Mas ainda tô em forma. Ainda dá pra passar pra Roberta. Pra Paulinha. Pra semente né. Pra manter a tradição. Em laboratório. Em laboratório. Tchau.